Bom pessoal, voltei, acabei aqui de encerrar o vídeo da LT15F com o interior da LT15F E agora então a gente vai ver aqui a BWL11 que eu lavei os panos da cachorra Bom, eu já fiz a higienização nela, desmontei ela, troquei esse anel, esse daqui tava mais bonito do que aquele que ela tava Troquei o cesto, esse cesto tá mais bonito, ó, e aqui não tem tantas marcas que nem o cesto velho dela tinha O batedor permanece o mesmo e a tampa, eu coloquei a tampa original dela, só dei uma clareada Clareei aqui com um Vanish, só esses do lado aqui que não saiu, mas tá bom Filtrinho eu também troquei, coloquei esse daqui que é o novo E é isso, agora eu vou fazer um saque pra vocês, a agitação de todos os níveis dela Vamos começar com o nível alto Eu tenho que trocar esse botãozinho aqui da placa, ó Aí o que que eu fiz? É... eu lavo roupa nela de boa, só cai quando ela já tiver na centrifugação final Indicada por esse LED, porque ela não vai rodar esse botão, ela indica por aqui, vai apagando essas luzes Até ficar aceso só o centrifugar Na hora que eu ver que ela já centrifugou na velocidade e tiver bom já, eu pego e tiro ela da tomada Porque senão, se depois ela pegar e desligar sozinha, sem tirar da tomada, desligar na hora que chega no frio o processo Depois eu não consigo ligar, porque esse botão está estragado, eu preciso trocar Mas meu pai até agora não tem tempo, então eu vou usando ela desse jeito mesmo É só na centrifugação final, não deixa ela desligar Se eu te pegar e tirar da tomada antes Bom, eu vou colocar aqui na tomada, ela já vai pegar e já vai começar a bater Tomada dela é 220, por isso que eu tenho que ligar aqui na extensão Ó Ó Não vai E se eu apertar muito, quebra essa ranhura aqui Eu vou trocar esse adesivo e o botãozinho Bom, ela está no nível alto no programa Tira Manchas Com turbo Nível alto programa Especial, dia a dia e rápido, extra rápido 20 minutos Com agitação sem turbo Esse é o programa especial, dia a dia sem turbo e rápido Especial, ela não permite turbo na primeira versão Dia a dia, então com turbo Dia a dia e rápido com turbo Essa mesma agitação E delicado Que é aquela agitação vagabunda do enxágue Aquela agitação horrenda Ela está indo mais para um lado do que para o outro Porque ela não tem peso aqui dentro dela Eu vou pegar esse lençol que estava aqui na LT15F Que eu lavei aqui e vou me enxaguar aqui Aproveitar, né? E o urso Urso não, porquinho Afoga aí Essa é a agitação do enxágue Daqui do programa enxaguar Quanto do enxágue duplo Quanto do enxágue simples Essa é a agitação que ela faz na hora de enxaguar A agitação do programa delicado Agora então eu preciso que ela drene um pouco de água Aí o que eu vou fazer Eu vou passar ela aqui para o programa centrifugar E vou voltar ela aqui para o programa dia a dia Aí ela vai permanecer drenando Aí ela vai drenar um pouco de água E daqui a pouco ela começa a bater Só aguardar Speed Queen Acomodação Super Speed Pra quem já viu o Speed Queen Sabe o que eu estou falando, né? Que é aquela máquina que lava Com o cesto e o batedor rodando Não é só o batedor Ela lava assim, ó Desse jeito É, gente, parece que a BWL hoje não quer colaborar com nós Ela já drenou mais água do que ela drenava Ó, então ela já estaria para estar no nível baixo O nível baixo dela está sendo bem alto Então era para estar no nível baixo Então como que ela não quer colaborar com a gente, né? Eu vou ter que encerrar o vídeo e é isso Aí quando eu trocar esse botãozinho da placa Aliás, eu acho que vocês já até conhecem o funcionamento dessa máquina, né? Tem tanto vídeo dela no YouTube E é isso, gente Vou deixar ela drenar mesmo Ela está colaborando com a gente E é isso, então Esse foi o vídeo Espero muito que tenha gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreva Ative o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade E o vídeo vai ficando por aqui Compartilhe com seus amigos e seus colegas E nas suas redes sociais Tchau, tchau